O Saber Direito desta semana é sobre tributação na propriedade. Apresenta obrigação tributária, propriedade urbana e rural, princípios e imunidades na propriedade, responsabilidade tributária na propriedade e tributação na transmissão da propriedade. O professor é o especialista em mestrando em Direito Tributário Pedro Bonifácio. Olá, meus amigos da TV Justiça, bem-vindos ao Saber Direito. Eu sou o professor Pedro Bonifácio e hoje vamos falar sobre a tributação na propriedade. Um tema de grande relevância social e jurídica, por isso você, operador do direito, é muito importante conhecer as regras inerentes, como funcionará, quais são os mecanismos possíveis de se tributar a propriedade. Inicialmente é importante destacar que a tributação na propriedade, ela revela para o Sistema Tributário Nacional uma das grandes ferramentas na receita tributária. Ou seja, se nós queremos sustentar, financiar as atividades públicas através de serviços públicos, esses serviços públicos precisam, de alguma forma, serem financiados por alguém. O Estado não consegue financiar suas atividades através da exploração do seu próprio patrimônio. Por esse motivo, ele precisa da receita derivada, que é onde nós encontramos o tributo. O tributo nada mais é do que um instrumento muito importante dentro de um país democrático como o Brasil para financiamento das atividades públicas. Se falássemos em educação, saúde, segurança, nada disso aconteceria se nós não tivéssemos a tributação como existe hoje. E um dos grandes poderes da tributação é a propriedade. Porque a propriedade, ela tem um ingrediente muito importante para o direito tributário, que é a revelação de riqueza. Toda vez que se tributa a propriedade, na verdade, o que está se tentando buscar é uma solidariedade social através da riqueza demonstrada pelo particular. Por esse motivo, é muito importante que você observe que toda vez que se revela uma riqueza, toda vez que se demonstra um patrimônio, seja um bem imóvel, seja um bem imóvel, ele é interessante para a tributação. Porque a tributação, ela sempre levará como base a nossa capacidade contributiva. Quanto mais poder, mais riqueza eu demonstro ao Estado, maior será a minha participação na arrecadação tributária através da chamada solidariedade social. A Constituição Federal, ela delimita no artigo 145, parágrafo 1º, que a capacidade contributiva, o seu poder de riqueza, é que deve ser um critério orientador para quantificar o seu grau de participação na arrecadação tributária. Meus amigos, dentro desse instituto da propriedade, a tributação sobre a propriedade, é importante refletirmos um passo anterior. Por que temos que pagar tributos? Por que é necessário essa tributação da forma que é realizada hoje no Brasil? Como comentei há pouco, o financiamento de atividades públicas, de serviços públicos, se dá principalmente pela arrecadação tributária. E o nascimento dessa obrigação, o nascimento desse dever, ele nasce inicialmente com a fixação de uma lei. A lei é um instrumento normativo que, positivado no mundo jurídico, traz o dever do particular de uma possível e futura tributação. Eu não posso tributar por mera vontade. Eu preciso, em razão do princípio da legalidade, trazer uma lei fixando uma determinada situação. Então, no nosso dia a dia, nós temos situações sociais que realizamos entre sujeitos e algumas dessas situações foram escolhidas para serem tributadas. Então, hoje, o ato de ser proprietário de um carro, o ato de ser proprietário de uma casa, te leva a uma tributação de imposto, porque antes desse fato ser concretizado no mundo real, foi necessário a positivação através de uma lei. Então, nós criamos uma lei no mundo jurídico, essa lei em regra é aquela lei simples, em que basta uma lei ordinária, uma maioria simples de congressistas para aprovação dessa norma. Positivada essa norma no mundo jurídico, pronto, nasce a hipótese de incidência. Por que nós costumamos a falar hipótese? Porque esse fato ainda não ocorreu, é apenas uma previsão normativa. Se eu nunca comprar um carro, se eu nunca comprar uma casa, eu não serei obrigado a pagar esse tributo. Porque a prestação do tributo, a obrigação de dar o dinheiro para financiar as atividades do Estado, ela só acontecerá quando o particular, seja ele pessoa natural ou pessoa jurídica, praticar o chamado fato gerador da obrigação. Meus amigos, o fato gerador da obrigação é quando eu concretizo no mundo real a situação hipotética prevista na lei. Então, veja, a lei diz, ser proprietário de um veículo automotor, ser proprietário de um imóvel urbano ou imóvel rural. Esse ato, quando fixado na lei, é uma hipótese, é uma mera possibilidade jurídica. Agora, a partir do momento que aquela hipótese se concretiza no mundo real, eu, Pedro, vou cartório, registro um bem imóvel no meu nome, eu passo a ser, então, proprietário desse bem. Portanto, o que era uma hipótese se converte agora num fato. E esse fato, ele tem o poder de gerar a obrigação tributária. Fato gerador, ele se diferencia da hipótese, porque enquanto a hipótese é a previsão apenas da lei, o fato gerador é a concretização por um sujeito no mundo real da situação prevista na lei. Eu tenho a hipótese prevendo que quem transmitir um bem imóvel de forma onerosa tem que pagar a ITBI, ao passo que o sujeito vai até o cartório e realiza, de fato, esse ato, ele passa, então, a ser contribuinte deste imposto. Quem delimita as regras tributárias, quem constrói esse sistema tributário é a Constituição Federal. Então, o DNA do direito tributário mora hoje na Constituição de 88. Naquela época, foi criado um sistema, que é o que nós praticamos até os dias atuais, e através daquelas diretrizes constitucionais, das regras que a Constituição impôs, nós temos hoje a tributação sobre a propriedade. Para que você identifique a natureza jurídica de um tributo, que nasceu porque você praticou aquele ato previsto na lei, é importante que você conheça o artigo 3º do Código Tributário Nacional. O artigo 3º do Código Tributário, ele traz as regras para se identificar a natureza jurídica de um tributo. Nem tudo que eu pago ao Estado, nem tudo que eu sou submetido a uma obrigação ao Estado é de natureza tributária. Quando você paga uma multa de trânsito, por exemplo, não estamos falando de tributo, estamos falando do poder disciplinar do Estado. Agora, para se identificar essa natureza jurídica que nós conhecemos como tributo, é importantíssimo você conhecer o artigo 3º. Como ele influencia na nossa análise sobre a tributação na propriedade? Meus amigos, o artigo 3º, ele determina o seguinte, todo tributo, para que ele seja classificado como uma obrigação tributária, ele nasce de previsão legal. Então, narramos há pouco que a previsão legal é que autoriza, através de um poder constitucional, o ente político cobrar tributos. Então, hoje o município nos cobra IPTU, a União nos cobra imposto sobre a terra rural, porque a Constituição deu a ela esse poder. Só que esse poder só pode ser exercido na prática a partir do momento que se cria uma lei. Porque o artigo 3º nos diz que toda obrigação de dar dinheiro, toda obrigação tributária, ela decorre de uma previsão normativa e estritamente lei. Criada a lei prevendo aquela situação, se eu pratico o fato gerador, eu me vinculo à obrigação. E como funciona esse elo, essa obrigação tributária? Então, de um lado, eu tenho o Estado, o município, a União, querendo financiar atividades públicas, por isso precisa do meu dinheiro. E, por outro lado, eu tenho aquele devedor que deve realizar, adimplir a obrigação. O artigo 3º, então, diz que essa prestação, essa obrigação tributária, ela é pecuniária. Qual é o conceito que nos leva a esse raciocínio? Prestação pecuniária é aquela obrigação de dar. A gente sabe que, pelo direito, as obrigações, elas se diferenciam entre obrigação de dar e obrigação de fazer. No direito tributário, a chamada obrigação principal é obrigação pecuniária, obrigação de dar dinheiro. Por isso, a modalidade mais natural de você promover a extinção dessa obrigação tributária é dando dinheiro. Por isso que nós falamos no artigo 3º, uma mera prestação pecuniária, aquela obrigação em que eu tenho que pagar, dando dinheiro. Essa obrigação de dar dinheiro, ela não é opcional. Eu não contribuo com o tributo se eu quiser. Não é um ato de vontade. Esse ano eu tenho um imóvel, eu pago IPTU, o ano que vem, se eu tiver problemas financeiros, eu não vou pagar. Obrigação tributária não funciona assim. Porque o artigo 3º diz que a segunda característica de tributo, além de ser uma obrigação de dar dinheiro, ela decorre de uma obrigação compulsória. Pedro, o que significa essa obrigação compulsória? Meus amigos, compulsório está no sentido de obrigação, no sentido de tenho que praticar o ato a qual eu vinculei, independente da minha vontade. E aí você deve estar se perguntando, e quando nasce esse ato compulsório, essa obrigação? Quando você pratica o fato gerador. Não sei se você se recorda, falamos que ao praticar a hipótese, o ato previsto em lei, você se vincula ao dever de cumprir uma obrigação de dar dinheiro. E essa obrigação não é facultativa. Essa obrigação, ela é compulsória. Você tem que pagar o tributo independente da sua vontade. Independente se você tem ou não dinheiro para quitar essa obrigação tributária. Analisando o artigo 3º, ele nos leva também ao entendimento que essa obrigação de dar dinheiro, que decorre da lei, sendo ela compulsória, ela não pode representar uma sanção de ato ilícito. Então, veja, é muito comum a gente ter a sensação de que a gente paga tributo por ter feito algo de errado. Por isso que se vincula muito as multas de trânsito à natureza de tributo. Porque parece que eu estou pagando IPTU, estou pagando IPVA, estou pagando imposto de renda porque eu fiz algo de errado. E, na verdade, a obrigação tributária, de acordo com o artigo 3º, ela não pode nascer de sanção de ato ilícito. Toda vez que o Estado provoca em você uma sanção em razão do seu poder disciplinar, em razão do seu poder de polícia, essa sanção não pode ser categorizada como tributo. Porque, de acordo com o artigo 3º, o tributo não nasce, ele não pode nascer de atos ilícitos. Quando eu escolho um ato social, ser proprietário de um bem, comprar um carro, auferir renda, prestar serviço, quando eu escolho um fato social e, através da prática desse fato, eu quero tributar, eu só posso escolher atos lícitos. Então, imagine, eu posso criar o imposto sobre o tráfico de drogas? De maneira nenhuma, porque traficar drogas no Brasil é ato ilícito. E tributo não nascendo de ato ilícito, ele não pode ter como fato gerador o tráfico de drogas. Pedro, e se eu praticar o jogo do bicho, os jogos de azar, eu posso tributar os jogos de azar? Não, porque os jogos de azar no Brasil hoje têm natureza de atos ilícitos. Posso praticar o ato de roubar veículos e tributar esse ato? Também não, porque, de acordo com o artigo 3º, todo tributo só nasce da decorrência de atos lícitos. Se você pratica um ato ilícito, por óbvio, você vai ter sanções penais, sanções civis, mas não sanções tributárias. Porque o direito tributário, ele só se interessa por atos praticados que revelam riqueza e, através dessa riqueza, sendo ela originária de um ato ilícito, eu não posso tributar. É muito comum nós observarmos essa regra do artigo 3º e pensarmos, Pedro, se eu não posso tributar um ato ilícito, porque o artigo 3º veda a tributação de ato ilícito, significa então que a renda obtida do tráfico também não será tributada? Significa que o patrimônio oriundo do tráfico também não vai ser tributado? Não é isso. Muita atenção a esse ponto. O artigo 118 do CTN, ele nos informa que o negócio jurídico, quando ele é praticado, para se vincular ao fato gerador da obrigação tributária, nós ignoramos a validade desse negócio jurídico. Então, veja, traficar drogas é um ato jurídico nulo. Você não pode, é um negócio jurídico nulo por ter uma ilicitude com relação ao objeto desse contrato, desse acordo. Portanto, eu não posso tributar o imposto ou tráfico de drogas por ser um ato ilícito. Agora, renda no Brasil. Ter renda é ato lícito ou ilícito? Ter renda é ato lícito. Não importa a origem dessa renda para definir se você vai ou não pagar o tributo. O que nos interessa para vincular você à obrigação tributária é a prática do fato gerador. Então, quando você pratica o fato gerador da obrigação, ser proprietário de um imóvel, ser proprietário de um carro, auferir renda, eu não vou me preocupar em saber de onde veio para definir a sua tributação. Tributar imposto de renda será suficiente saber se você tem renda. Tributar o IPTU será suficiente saber se você tem um bem imóvel. Agora, de onde veio esse bem tem uma objetivação no direito penal. O direito penal se interessa em saber a origem, porque se ilícita, pode provocar sanções penais. Mas no direito tributário, a validade do negócio jurídico é ignorada para se definir a sua obrigação tributária. Você só terá a obrigação construída juridicamente caso você tenha praticado um ato ilícito. Agora, de onde veio esse dinheiro? De onde veio o seu imóvel? Se ele é proveniente de um ato ilícito, de uma fonte ilícita, isso não se releva para o direito tributário. O que me importa é que praticando o fato gerador, auferir renda, sendo ela um ato ilícito, não me interessa saber a origem dessa renda para fins de imposto de renda. Não me interessa saber como você comprou o carro. O que me importa saber é que você tem um carro. Esse princípio, ele é intitulado pela doutrina como o princípio da pecúnia non-wallet, né? O dinheiro não tem cheiro. Praticado o fato gerador, é isso que te vincula a obrigação tributária. Vimos até aqui, então, que a obrigação tributária, ela nasce desse fato e te vincula a um dever compulsório. Eu tenho que pagar o tributo independente se eu tenho ou não dinheiro. Vamos agora, então, acompanhar uma pergunta de um dos nossos estudantes a respeito do direito tributário. Eu gostaria de saber se é possível pagar tributo através da entrega de bens imóveis ou móveis. Muito interessante, né, a pergunta da nossa estudante a respeito dessa obrigação. Porque nós vimos há pouco que a obrigação tributária, ela é compulsória. Eu tenho que pagar. Qual é a modalidade natural de se pagar um tributo? Dinheiro. Mas e se eu não tenho dinheiro? Será que eu posso fazer uma troca? Será que eu posso substituir o cumprimento dessa obrigação, que não em dinheiro, mas em outro tipo de bem? Veja, meus amigos, a obrigação tributária, então, de acordo com o CTN, ela deve ser extinta na modalidade mais natural, pagamento. E esse pagamento espera que seja em dinheiro, por isso nós falamos em obrigação de dar. Mas é possível, de acordo com previsão no CTN, no artigo 156, lá no inciso 11 do Código Tributário Nacional, é possível você quitar essa obrigação tributária através da dação em pagamento de bens imóveis. Veja, o CTN, ele é restrito com relação à troca desses bens. Ele diz, olha, você pode sim fazer a troca, e aí no direito civil essa troca, essa mudança no cumprimento da obrigação, é chamada de dação em pagamento, então eu troco porque eu esperava em dinheiro, você fará em dação em pagamento, porém, você se limita a fazer uma dação em pagamento em bens imóveis. Então você poderia, no caso, entregar uma casa, entregar um terreno para pagar uma dívida tributária, mas não um carro, não outro tipo de bem que não seja estritamente bens imóveis. Mas muita atenção, porque o CTN, no artigo 156, inciso 11, ele impõe uma condição. Ele fala, olha, para você fazer essa dação, para você fazer essa troca no pagamento de um tributo, que não em dinheiro, mas em bens imóveis, você precisa de uma autorização da lei. Então eu preciso que a lei do tributo, a lei do IPTU, a lei do IPVA, a lei do imposto de renda, permita a dação em pagamento de bens imóveis. Ou seja, meus amigos, aqui não há um ato de mera vontade. Todos os atos da administração pública precisam estar pautadas na lei. Então se eu não tenho lei permitindo a dação em pagamento em bens imóveis, eu não poderia trocar por esse tipo de bem. Agora, Pedro, a pergunta da estudante também regulou com relação à dação em bens imóveis. O CTN, ele é estrito em dizer bens imóveis. Mas pode dação em bens imóveis? Meus amigos, entendemos que esse rol do artigo 156 do CTN, que demonstra as modalidades de extinção, as modalidades de extinção de uma obrigação tributária, ele é um rol taxativo. Então, para que ele possa ter novas opções, eu preciso alterar o Código Tributário Nacional por lei complementar. Essa interpretação, ela vem do próprio CTN, ao determinar no artigo 141, que toda obrigação tributária, toda obrigação tributária com relação às suas modalidades de suspensão e extinção, que é o tema que estamos narrando agora, ele precisa estar previsto no CTN, através de um rol taxativo. Então, eu comentei que o artigo 156, inciso 11, só fala da dação em pagamento de bem imóvel. Mas e bens imóveis, é possível? Primeira negativa é porque não há previsão no rol do artigo 156. E sendo ele um rol taxativo, eu teria que, de forma expressa, mencionar a dação em pagamento de bens imóveis. E uma outra questão jurídica que impediria essa forma da ação, essa troca, né? Ao invés de dar dinheiro, eu entrego um bem para quitar essa obrigação compulsória, é porque na Constituição, ela determina no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que toda e qualquer aquisição de bens e serviços, em regra, pela administração pública, se dá por meio de licitações. Então, lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição, a forma, o instrumento jurídico possível para que o poder público possa fazer aquisição de bens e serviços, e aí esses bens encaixaria, os bens imóveis, seria através de licitação. Portanto, a lei de licitações, ela não permitiria essa forma de aquisição de bens para se pagar um tributo. Por esse motivo, a doutrina majoritária se manifesta no sentido de que não é possível a dação em pagamento de bens imóveis. Hoje, somente é possível através da dação em pagamento de bens imóveis. Nós comentamos há pouco que essa dação em pagamento de bens imóveis era necessária uma previsão em lei. No ano de 2016, nós tivemos a previsão de uma lei regulando essa temática. Então, nós tivemos a lei 13.259 de 2016, lei 13.259 de 2016 e a lei 13.313 do mesmo ano. Tanto a lei 13.259 como a lei 13.313 traz essa previsão de que tributos federais podem, sim, ser quitados, serem cumpridos a obrigação através da ação em pagamento de bens imóveis. Mas a regra, no direito brasileiro, é que toda dívida tributária seja dada em dinheiro, seja quitada em dinheiro. Pois bem, navegamos até então que o nascimento da obrigação tributária, ele nasce pela prática de um ato. Pratiquei esse ato, pronto, tenho que pagar esse tributo. Essa obrigação, por ser compulsória, eu não posso me furtar, fugir dessa obrigação. A fuga fiscal, ela se torna um ilícito dentro da matéria do direito tributário. Então, você não pode, depois que compra uma casa, falar que não quer pagar IPTU. Depois que compra um carro, dizer que não quer pagar IPVA, porque a obrigação, ela é sempre de natureza compulsória em razão da criação dessa lei. Pois bem, nós vimos que esse tributo, ele não nasce de atos ilícitos. O tributo só nasce de ato lícito. E esse negócio jurídico que você pactua, como a compra de um carro, a compra de uma casa, sendo o negócio jurídico ilícito, não influencia para a tributação brasileira. Você pagará o tributo independente da origem do ato, da propriedade que você adquiriu. Mas, meus amigos, é muito importante que você saiba que, dentro desse instrumento da capacidade tributária, independe também da sua capacidade civil. Então, nós temos aquelas pessoas que, ainda em vida, fazem a transmissão da sua herança de forma antecipada, através de uma doação, e doa para o seu filho menor, doa para pessoas que ainda não têm a chamada capacidade civil. Porém, o CTN, ele é expresso em dizer que a capacidade civil, ela não influencia para a capacidade tributária. Então, eu posso não ter capacidade civil para responder juridicamente sobre os atos negociais que eu realizo, porém, isso não influencia na sua capacidade tributária. Então, se houver uma vinculação de um negócio jurídico, atribuindo a um filho menor a obrigação tributária, ele passa a se tornar um contribuinte do IPTU. Porque nós sabemos que a capacidade civil, ela é irrelevante para se definir a sua capacidade tributária. O artigo 126 do CTN, no inciso 1, ele estabelece que a capacidade tributária, a capacidade de pagar tributos, ela independe, independe da sua capacidade civil. Uma outra questão que é importante, que nós conceituemos aqui, que quando nós olhamos a pessoa jurídica, a gente sabe que, de acordo com o Código Civil, a pessoa jurídica ganha personalidade com o seu registro. Eu, Pedro, quero abrir uma empresa, eu preciso formalizar o registro dessa empresa, na junta comercial, no órgão competente, para que, através desse registro, o artigo 45 do Código Civil me habilita a me tornar uma pessoa jurídica com personalidade. E essa personalidade faz com que eu responda pelos atos que eu pratico no exercício da minha atividade empresarial. Pois bem, sabendo, então, que a pessoa jurídica, para ganhar personalidade, depende de um registro, para fins de tributação, imagina aquela pessoa jurídica informal, aquela pessoa que ainda não formalizou o seu registro, mas já exerce atividade empresarial e compra carros para formar a sua frota, compra um imóvel para construir a sua sede, para atuar na sua atividade empresarial. A ausência do registro afastará ela da obrigação tributária de pagar IPTU sobre o imóvel? O afastamento da personalidade jurídica fará com que ela não precise pagar IPVA sobre a sua frota de veículos? De maneira nenhuma, meus amigos. Sempre reforço isso e quero aqui falar mais uma vez. O que define a sua capacidade tributária é praticar o fato previsto em lei. Se você pratica o fato ser proprietário de um carro, se você praticar o fato ser proprietário de uma casa, isso é suficiente para dizer que você tem uma obrigação tributária. Porque, primeiro, eu apositivei na lei. E essa positivação me garante, claro, porque eu tenho uma autorização constitucional, o poder de tributar pessoas. O principal instrumento que eu tenho para te tributar é a sua propriedade, porque ela revela riqueza. E essa revelação de riqueza fará com que você contribua para financiar as atividades do Estado. Se a pessoa natural revela riqueza sem ter capacidade civil, eu tributo. Porque o artigo 126 diz que a capacidade tributária independe da capacidade civil. E a personalidade da pessoa jurídica, que só é recebida com o seu regular registro por uma norma do Código Civil, essa necessidade, esse ato de se registrar, não influencia na sua capacidade tributária. O artigo 126, inciso 3, do CTN, diz que a capacidade tributária independe da regular constituição da pessoa jurídica. Basta que ela se configure uma unidade empresarial. Então, se eu já passo em frente à empresa e posso ver atividade empresarial, significa, então, que ela já é uma unidade de negócio. Então, eu a tributarei como pessoa jurídica, independente dessa regular constituição. Flagrado que ela já é uma unidade de negócio, flagrado que já existe atividade empresarial, o seu registro não vai influenciar na sua capacidade contributiva, na sua capacidade tributária. Por isso, ela será tributada como pessoa jurídica e, claro, estará sujeita às regras legais dessa forma de personalidade. É muito comum, meus amigos, que os institutos do direito privado façam parte do direito público. O direito tributário, assim como o direito administrativo, o direito constitucional, ele faz parte do direito público. E é muito comum a gente ter essa fluência entre o direito civil, o direito privado, dentro das regras e definições do direito público. Então, quando nós olhamos a capacidade civil de uma pessoa, nós vamos até o código civil verificar as características dessa capacidade. Quando identificamos a personalidade jurídica de uma empresa, nos remetemos ao direito civil que determina e delimita as regras dessa capacidade. Contudo, a capacidade tributária, ela não necessariamente resguardará esses institutos. Ela os respeita e os observa, mas não necessariamente ela resguardará essa definição se é ou não uma regra para se definir a sua capacidade tributária. Doutores, é muito relevante também dentro do conceito de tributo, lá no artigo 3º, é que ele determina que essa capacidade tributária, esse poder de tributar, esse tributo que nós cobraremos do particular em razão da prática de um fato gerador, ele precisa ser cobrado mediante um ato administrativo do poder público. Então, eu sei que eu tenho uma casa e eu tenho que pagar o imposto. Eu sei que eu tenho um carro e eu tenho que pagar o imposto. Agora, o valor desse imposto, as regras tributárias inerentes a essa relação jurídica, elas precisam vir materializadas por meio de um ato administrativo. Por isso que o artigo 3º do CTN, na sua parte final, conclui que essa prestação pecuniária, essa obrigação compulsória, instituída em lei, que não representa a sanção de ato ilícito, ela precisa ser tributada mediante um ato administrativo de cobrança, um ato que vai materializar a obrigação tributária para o devedor. Então, eu sei que essa obrigação existe, mas para eu saber o valor, para saber as regras tributárias inerentes a esse tributo, eu preciso, então, que a autoridade administrativa me notifique, me mande um boleto até a minha casa para que eu saiba exatamente o quanto eu preciso pagar. Tudo bem? Vamos, então, agora, mais uma pergunta dos nossos alunos sobre a matéria do direito tributário. Vamos lá. O conceito de propriedade para incidência dos tributos pode ser alterado pelo direito tributário? Interessante a pergunta, né? Eu comentei há pouco que é muito comum essa navegação entre o direito civil, o direito privado, dentro da matéria do direito tributário. Então, é comum a gente ter regras definidas pelo direito civil que são reaproveitadas dentro do conceito do direito tributário. A pergunta da nossa estudante foi será que o direito tributário tem poder quando vai se aproveitar de um instituto regulado por direito civil? Ele tem o poder de modificar esse conceito? Veja, meus amigos, quando nós olhamos o fato gerador, né? Aquele ato a ser praticado que te vincula a pagar IPTU é o ato de ser proprietário. Tanto quando eu falo proprietário de um bem imóvel como eu falo um proprietário de bem imóvel, no caso do IPVA. Esse conceito, ser proprietário, ele não é definido pelo direito tributário. porque anteriormente o Código Civil, que conceitua, delimita as regras das relações sociais, já conceituou quais são os atributos, quais são as características e quando que eu posso considerar um sujeito proprietário de um bem. Imagine que eu me vinculo a você a uma contratação de um bem. Eu vou comprar a sua casa. Então, nós formalizamos esse negócio jurídico, primeiramente, através de um contrato de compra e venda. Será que eu já posso passar a te tributar de IPTU porque você já tem um contrato de compra e venda? A Constituição Federal, ela determina que só é tributado de IPTU o proprietário, a propriedade desse bem. Mas quais são as características que pode me definir como proprietário? Será que apenas esse ato, esse registro, esse contrato de compra e venda, ele é suficiente para me qualificar como proprietário? Vejam, meus amigos, lá no direito tributário, nós temos a regra no artigo 110 do CTN. O artigo 110 do CTN, ele diz o seguinte, o direito tributário não pode, veja, artigo 110, o direito tributário não pode modificar, ele não pode alterar os conceitos do direito privado. Então, quando eu conceituo para fins de tributação um elemento definido no direito privado, eu não posso na tributação alterar o alcance e as regras definidoras do conceito. Seguindo o que nós estamos estudando, a tributação na propriedade, quem define o que é ser proprietário é o Código Civil. E quando nós olhamos a legislação do Código Civil, o artigo 1228 do Código Civil diz, ser proprietário é aquela pessoa que detém quatro poderes. poderes. O poder de gozar sobre a propriedade, reaver, usar e dispor. Então, veja, quatro prerrogativas, quatro atributos do chamado proprietário. O artigo 1228 do Código Civil diz que ser proprietário é aquela pessoa que possui os quatro poderes. Ele pode gozar sobre o imóvel, reaver, usar e dispor. Ora, na minha tributação, eu utilizo o conceito ser proprietário. Posso eu, no direito tributário, dizer que ser proprietário é meramente um inquilino? Que não possui os quatro poderes sobre a propriedade? Ele não pode dispor sobre a propriedade, ele não pode reaver. Mas eu poderia modificar o alcance e as regras definidoras de um instituto do direito privado? De acordo com o artigo 110 do CTN, não podemos. Eu até posso me valer do conceito do direito privado, mas esse conceito ele tem que ser repetido na sua essência, nas suas formalidades do direito privado. Então, ao conceituar propriedade no direito tributário, ele deve levar em consideração os mesmos elementos definidos pelo Código Civil. Então, só pode ser tributado de IPTU o proprietário que possui os quatro atributos, as quatro prerrogativas do chamado ser proprietário, definidas pelo Código Civil, e não pelo Código Tributário. O Código Tributário só limita em dizer a propriedade é tributada. Quem paga? O proprietário. Quem é essa pessoa? Vamos verificar se já existe conceito no direito civil. Se já existir, quando eu falo direito civil, é qualquer ramo do direito privado. Se já existir esse conceito, eu não posso modificar. E é possível, meus amigos, que o direito tributário utilize diversos conceitos de outros ramos. Então, quando eu olho, por exemplo, a tributação sobre o imposto de renda, que vamos aqui explanar na sua forma detalhada, aprofundada, no imposto de renda, nós temos que o fenômeno do imposto de renda, a base orientadora da tributação é o lucro. Só que o lucro não é um conceito criado pelo direito tributário. Então, nós temos a legislação contábil que já qualifica o conceito de faturamento, lucro. Portanto, eu, direito tributário, se eu quiser me aproveitar desses institutos para regular uma tributação, eu posso, desde que eu não modifique os limites e as regras desses institutos, dessas expressões jurídicas que já estão lá definidas no direito privado. Uma outra demonstração super clara com relação à não possibilidade do direito tributário alterar o conceito já previsto no direito privado é sobre a transmissão de bens. Nós sabemos que eu, sendo um proprietário, pago imposto sobre a propriedade e ao transmitir essa propriedade a outra pessoa, eu também devo pagar o imposto na transmissão. Ora, ser proprietário é um conceito que o direito civil determina. E o ato de transmissão também é um conceito definido pelo direito civil. Meus amigos, o direito civil narra que a transmissão de uma propriedade só ocorre com o seu efetivo registro. Então, quando eu for ao cartório fazer o registro da escritura pública do meu imóvel, aí sim eu posso dizer que eu estou fazendo uma transmissão. Então, se eu criasse uma lei, por exemplo, em âmbito municipal, dizendo que a transmissão de um bem vai ocorrer com a mera expectativa de um contrato de compra e venda, com a mera intenção do comprador e do vendedor, eu estaria violando uma regra do direito civil. E o direito tributário não tem esse poder, ele não tem esse alcance, apesar de sim, ele poder tributar a transmissão, porque é um ato lícito, um ato praticado socialmente entre as pessoas, já positivado em lei, eu posso tributar a transmissão. A única atenção que eu preciso ter é que, ao tributar a transmissão, o conceito transmitir propriedade não é definida pelo direito tributário, ela é definida pelo direito civil e lá no direito civil nos narra que a transmissão ocorre apenas com a escritura pública, definitiva da propriedade em nome do comprador. Portanto, é só nesse momento em que eu pratico o ato da transmissão. Portanto, vimos que esses elementos definidos pelo direito privado, de maneira nenhuma, podem ser alterados pelo direito tributário, em razão dessa seriedade do artigo 110 do CTN que nos traz uma segurança, porque se nós tivéssemos conceitos sobre a mesma expressão jurídica, o mesmo ato, ser proprietário, no direito civil de uma forma, no direito penal outra, no direito tributário outra, nós teremos um conflito, uma insegurança jurídica muito grande. Por isso, o artigo 110 do CTN acerta de forma muito boa essa equação com relação aos conceitos do direito privado que influenciam de maneira direta na nossa tributação. Maravilha? Meus amigos, sobre essa questão dessa obrigação tributária, o nascimento dessa obrigação que me vincula a pagar o imposto sobre a propriedade, falava há pouco que essa tributação ocorre por meio de uma notificação ao devedor. Então, eu sei que eu pratiquei um fato gerador, eu sei que eu cumpri um ato previsto em lei e que agora eu preciso pagar um tributo. Pois bem, só que como eu serei avisado do valor do tributo? Como que eu saberei quanto eu tenho que pagar? Como eu saberei a data de vencimento desse tributo? Nem todo contribuinte que vai ajudar a financiar as atividades no Estado por meio dos tributos sabe exatamente as regras, os direitos inerentes a esse poder de tributar. por isso, o artigo 3º do CTN ele obriga, ele vincula que essa obrigação tributária, esse dever de pagar será materializado ao devedor através de um ato administrativo de cobrança. Então, eu preciso que a autoridade ao querer tributar uma pessoa em razão da sua propriedade, em razão da sua riqueza, envie a ele um boleto de cobrança. Esse boleto de cobrança ele tem um nome dentro do direito tributário, costumamos chamar esse boleto de lançamento. Então, eu crio a lei prevendo a situação, pratico o fato e agora eu recebo o boleto. O boleto ele vai materializar para o devedor, ele vai materializar para o contribuinte o valor do tributo, quanto ele tem que pagar, por que ele tem que pagar, cálculo de juros. O artigo 142 do CTN artigo 142 ele diz que esse lançamento ele constitui o crédito tributário. Pedro, o que isso quer dizer? Um lançamento que é um ato de cobrança, é o envio do boleto, ele tem um poder essencial no direito tributário. Qual é esse poder? A constituição do crédito tributário. E o que isso significa? Significa que agora aquela mera obrigação tributária passa a ser uma obrigação que pode ser exigida o seu cumprimento. Quando eu mando o boleto para a sua casa e imponho a você uma data de vencimento, se você não paga aquela data, não paga aquele tributo dentro da data, agora eu posso exigir o cumprimento dessa obrigação, porque eu constituí o crédito. E o artigo 142 do CTN diz que o lançamento, que é o boleto, ao constituir o crédito, torna essa dívida exigível. Agora eu tenho que pagar o tributo porque eu tenho um crédito contra mim. Nós sabemos que a propriedade é tributada nas suas mais variadas formas. Bens móveis, bens imóveis, transmissão, renda. Como vai funcionar, então, esses lançamentos? Como eu receberei esses lançamentos? É importante, então, que a gente conheça os dispositivos do Código Tributário Nacional que nos explica as formas diferentes que o poder público tem para constituir esse crédito para mandar esse carnê para mim, para mandar esse boleto. Por isso, o artigo 149 do Código Tributário Nacional, ele traz a modalidade mais comum de lançamento sobre a propriedade. É o chamado lançamento de ofício. Então, lá no artigo 149 do CTN, ele diz o lançamento de ofício é aquele lançamento em que a própria autoridade envia o carnê ao contribuinte. Então, olha que interessante, eu não preciso fazer nada, eu fico em casa assistindo televisão, de repente, eu abro a minha caixinha do correio, o que tem lá? Um boleto para eu pagar. Abro esse boleto, é o meu carnê de IPTU, é o meu carnê de IPVA. Ora, qual é a modalidade que eu estou sendo lançado? De ofício. É quando a autoridade fiscal, sem qualquer atitude do contribuinte, envia sozinho o carnê tributário. O lançamento, o boleto que vai constituir, que vai materializar o crédito tributário. Agora ele já sabe a data de vencimento, agora ele já sabe as opções de pagamento, agora ele já sabe o valor do tributo. Então, esses tributos que incidem sobre a propriedade, como IPTU, como IPVA, a modalidade de lançamento é o lançamento de ofício, previsto lá no artigo 149 do CTN, no seu inciso 1. Ocorre que nós temos alguns tipos de lançamento, algumas obrigações tributárias, que é o próprio contribuinte que precisa se preocupar em preencher a guia de pagamento. Então, vejam, eu comprei uma casa, comprei um carro, transmiti um bem, todos esses atos estão revelando riqueza e precisam ser tributados. Quando a autoridade fiscal me envia o carnê sozinha, sem que o contribuinte tenha que participar desse carnê, dessa construção, desse lançamento, nós vamos dizer, então, que o lançamento foi feito de ofício. E é a regra para o IPVA, para o IPTU. Ocorre que quando eu, por obrigação de lei, eu, devedor, eu, contribuinte, preciso preencher uma guia para pagamento, preciso me autodeclarar como devedor de uma obrigação tributária, nós vamos para o artigo 150 do Código Tributário Nacional. O artigo 150 do Código Tributário Nacional, ele diz que, toda vez que a autoridade fiscal impõe ao devedor, por uma obrigação de lei, o dever de se autodeclarar, o dever de se autolançar, nós chamaremos esse lançamento de homologação. E por que ele tem esse nome, Pedro, lá no artigo 150 do CTN? Porque ao ter esse lançamento por homologação, ao obrigar o devedor a se autodeclarar, pode ser que ele apure o valor errado. Imagine, por exemplo, você comprando uma casa e aí precisando pagar imposto de renda. Você precisa olhar na lei qual é a alíquota que vai incidir sobre essa propriedade. Quando você faz a transmissão de um bem imóvel, precisa pagar ITBI, você precisa olhar na lei qual é o valor do imposto que será calculado sobre o negócio jurídico, sobre a transação. Ora, se eu, devedor, é quem tenho por uma obrigação da lei o dever de ir lá e consultar, pode ser que, de boa fé, eu tenha feito o cálculo errado e tenha pago a menos. Ora, se eu tenho que me autolançar por uma obrigação de lei, realizo esse ato, pago menos do que eu deveria, eu preciso que a autoridade fiscal tenha um prazo para homologar esse tributo. Por isso que nós costumamos chamar esse tributo de lançamento por homologação, porque ele decorre de uma necessidade após o pagamento do contribuinte, como foi o próprio contribuinte que teve que fazer todo o cálculo sozinho, eu preciso que a autoridade fiscal, então, tenha o poder de homologar. E o artigo 150 do Código Tributário Nacional, ele diz, então, que esse lançamento por homologação ocorre quando o contribuinte tem o dever de fazer o próprio lançamento. ele se autolança em razão dessa obrigação prevista na própria lei do tributo. Tudo bem? O lançamento, ele é necessário porque ele é um instrumento que faz nascer o crédito. O que era uma obrigação torna-se agora um dever, eu tenho que pagar. Só que esse dever, ele pode se dar de ofício, a própria autoridade manda o carnê e eu apenas pago. Ela é quem apura, ela que verifica e manda o boleto para eu pagar. Agora, quando eu tenho que por uma obrigação de lei fazer esse cálculo e pagar e depois aguardar a confirmação do fisco, da autoridade fazendária, nós vamos chamar esse lançamento por homologação. Então, hoje nós temos o imposto de renda nessa modalidade, temos o ITBI, o ITC-MD, que depende desse autolançamento feito pelo próprio contribuinte. Acerca dessa matéria, vamos ver, então, mais uma pergunta dos nossos alunos, dos nossos estudantes na nossa aula. Vamos lá. Eu gostaria de saber quando se considera notificado no devedor em relação à dívida de IPTU. Interessante, né? Porque a notificação é a que garante o crédito tributário válido. Então, olha que interessante, eu mando o boleto para a pessoa, só que não adianta eu mandar, eu preciso garantir que ela tenha recebido, que ela tenha sido notificada desse lançamento. Nós vimos há pouco que o IPTU, o lançamento, ele é de ofício. Isso significa que a própria autoridade é quem manda o boleto. Não sei se você já passou por essa situação, mas quem mora em prédio, às vezes acontece, né? O boleto não chega até o seu apartamento. Você até sabe que no começo do ano chega aqueles carnês, né? Para você pagar IPTU, IPVA e outras dívidas que você tenha em razão de alguns atos que você pratica. Só que, às vezes, o boleto não chega. Posso ficar tranquilo no entendimento de que o fisco esse ano resolveu não me tributar, mesmo eu sendo um proprietário? De forma nenhuma. Porque a obrigação, ela é compulsória tanto para o fisco quanto para o contribuinte. Ao passo que eu sou obrigado a pagar porque pratiquei o fato, o fisco é obrigado a me lançar. Ele não pode simplesmente dizer, esse ano, eu estou com muito dinheiro e eu não vou lançar. Não. A lei, ela obriga que o lançamento seja também para o ente fazendário um ato compulsório. Inclusive, prevê no artigo 142, parágrafo único, do CTN, né? Artigo 142, parágrafo único, prevê o que nós chamamos de sanção disciplinar. Você vai ser agente público que deveria ter lançado o devedor de ofício, você poderá sofrer uma sanção disciplinar por não ter se atentado a essa obrigação tributária. A pergunta do estudante é, Pedro, mas nesse lançamento de IPTU, quando que eu posso me considerar notificado? Porque eu posso, eu fisco, ter enviado o carnê, mas esse contribuinte pode não ter recebido por inúmeros fatores, extravio da carta ou dificuldade, né? Na hora que chegou no seu prédio de fazer o remanejamento. Várias circunstâncias podem promover o não recebimento do carnê pelo contribuinte. Posso, então, afirmar que ele não foi notificado? Meus amigos, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, em enunciado sumular, definiu através da súmula 397, súmula 397 do STJ, que a notificação de um carnê por ofício não é com o recebimento desse carnê. Não. A notificação é com o mero envio do documento. Então, a Fazenda Pública, ao demonstrar que enviou esse carnê, isso é suficiente para caracterizar a obrigação. Agora, ele vai ter que pagar. Porque agora, quando eu envio o carnê, significa que eu estou notificando o devedor. A ideia do STJ é dizer o seguinte raciocínio jurídico. Se as correspondências tributárias são enviadas através de correspondências simples, assim como uma carta de um banco, a conta de luz, a conta de água, essas contas que eu acabei de falar não são tributos, conta de água, conta de luz. Mas se elas são enviadas por correspondência comum e havendo não recebimento, posso dizer que o serviço não será cortado se eu não adimplir a obrigação por ausência de recebimento? Claro que não, eu vou ter que correr atrás. Eu vou ter que ir até a concessionária de energia elétrica, até a concessionária de serviços públicos e dizer a ela, olha, eu não recebi o boleto, eu preciso efetuar o pagamento. Uma possível greve dos correios. Então, todos esses atos de cobrança do determinado tributo também levará em consideração essa realidade social. Nós não recebemos hoje um carnê de IPTU por aviso de recebimento. Não é uma carta registrada, é uma correspondência comum. Então, assim como ocorre com qualquer outra correspondência bancária ou qualquer outra correspondência enviada através de carta simples, o tributo será enquadrado na mesma situação. Então, de acordo com a súmula 397 do STJ, basta o envio para que seja considerado notificado o devedor. Caso, de fato, ele não receba o boleto, ele sabendo que existe essa obrigação, ele precisa buscar a autoridade fazendária, buscar os canais de comunicação dos entes políticos, entes públicos, para conseguir receber, de fato, esse carnê e, assim, cumprir a obrigação tributária. Quando eu olho, por exemplo, o lançamento que eu falei a vocês, que é o próprio contribuinte, que precisa se lançar, é o chamado autolançamento, quando ele tem que se autolançar, como vai funcionar? A súmula 436 do STJ, a súmula 436 diz que no autolançamento, a mera declaração do devedor constitui a obrigação. Porque não é ele próprio que faz a declaração? Não é o próprio contribuinte que tem que preencher a guia para fazer o pagamento? Então, esse preenchimento dessa guia é o que caracteriza a obrigação tributária. Ou seja, ele já tem constituído o crédito. Meus amigos, fazendo, então, aqui um raciocínio final do nosso encontro a respeito do nascimento da obrigação tributária, nós vimos que a obrigação, ela nasce em razão da necessidade pública de financiar suas atividades. Com a exploração própria do patrimônio público, não seria possível que o serviço público acontecesse. Saúde, segurança e educação. Por isso, então, se criou uma receita derivada, uma receita que vem da exploração do patrimônio particular para financiar as atividades do Estado. E nós chamamos essa forma de tributação de tributo, essa forma de ingresso da autoridade pública nos nossos bens através do tributo. E a propriedade é um dos elementos mais tributados em razão de que a propriedade revela riqueza. E a riqueza é um dos elementos norteadores, é um dos critérios orientadores da tributação. Quanto mais riqueza eu revelo, mais tributo eu pago. Não mais tributo em razão do seu número, mas o valor. Quanto mais riqueza, mais valor de IPTU, mais valor de imposto de renda, eu serei tributado em razão dessa riqueza. Agora, para que essa riqueza aconteça, o que eu preciso? De uma lei. Eu preciso que a lei seja positivada no mundo jurídico através de uma lei ordinária, como regra, definindo a criação desse tributo. A partir do momento que eu crio essa lei, essa hipótese, eu preciso que o sujeito, o indivíduo, pessoa jurídica ou natural, realize o fato gerador. Concretize aquela situação prevista em lei. Ser proprietário, auferir renda, transmitir um bem, são exemplos de situações jurídicas que, ao serem realizadas no mundo real, geram o dever de pagar um tributo sobre a propriedade, sobre o seu patrimônio. Em razão desse ato praticado pelo devedor, ele se vincula a uma obrigação compulsória, vai ter que pagar. Lembrando que a capacidade contributiva, nada influencia com relação à capacidade civil. Então, se eu não tenho capacidade civil, eu ainda tenho capacidade contributiva. Mesmo eu não tendo registro, eu ainda tenho que pagar o imposto. Porque a pessoa jurídica não nasce para fins de obrigação tributária com o seu regular registro. Nós vimos, então, que esse tributo, ao ser criado, ele pode usar elementos e conceitos do direito privado, desde que ele não os altere na criação da lei. Então, o conceito de propriedade, o conceito de transmissão, são todas emprestadas do direito privado. E o artigo 110 do CTN diz que eu não posso fazer uma modificação dos limites e alcances desses institutos do direito privado. Ao ser delimitado as regras tributárias e que eu tenho que pagar esse tributo, eu até posso trocar por um tipo de bem imóvel se a lei do tributo permitir. A modalidade natural de pagamento desse tributo é em dinheiro. Mas se eu não tiver dinheiro, eu posso trocar para um bem imóvel. É importante que nós vimos também que essa obrigação tributária, esse dever de pagar, ele vem materializado através de um carnê. Esse dever de cumprir essa obrigação, ele vem materializado através do lançamento. quando olhamos, por exemplo, o IPTU, o IPVA, que o lançamento chega sozinho até a nossa casa, nós vamos então chamar de lançamento de ofício. Agora, quando olhamos aquele lançamento em que por exigência de lei sou eu, devedor, que preciso preencher a guia, estudar a legislação para poder aplicar o tributo e pagar, aguardando uma posterior verificação, um posterior aceite do poder público, então nós estamos diante daquele lançamento por homologação. O lançamento de ofício, quando eu envio o carnê, já se considera notificado o devedor. Então, se ele não recebe, ele precisa verificar nos canais de atendimento do órgão, através dos sítios eletrônicos, a forma de quitação desse tributo. Agora, no lançamento por homologação, como sou eu próprio contribuinte quem constitui esse crédito, a súmula 436 diz que essa autodeclaração já significa, então, que o lançamento foi constituído e não há mais nada que possa ser feito com relação à necessidade de se constituir um novo crédito. Eu aproveito aquele mesmo que já existe. Conceituado esses elementos básicos do direito tributário brasileiro, criado pela Constituição, agora você já sabe, então, que a propriedade, ela é tributada por revelar riqueza e essa tributação vai acontecer mediante esses aspectos que nós acabamos de narrar do artigo 3º do CTN, do artigo 110 do CTN e dos dispositivos demais que comentamos aqui. Agradeço a sua atenção e nos vemos num próximo encontro para falarmos mais sobre a tributação na propriedade. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Música